Música Sejam bem vindos para mais um vídeo do canal como está hoje Como está hoje a atriz Neuza Borges Neuza Maria da Silva Borges é uma atriz brasileira famosa por novelas como Clone, Densidez, América entre várias outras Ela nasceu em 1941 em Florianópolis, Santa Catarina e começou sua carreira nos anos 70 Ao longo de sua carreira como atriz ela atuou em várias novelas de redes diferentes como TV Tupi, Record e Globo sendo mais reconhecida pelos trabalhos globais Apesar disso a atriz não é contratada fixa de nenhuma emissora de televisão Ela recebeu diversos prêmios ao longo de sua carreira e também atuou em diversos filmes Em seu Instagram ela possui 30 mil seguidores e ocasionalmente posta alguma coisa por lá Atualmente Neuza Borges tem 80 anos de idade e continua em atividade e apesar do tempo passado ela ainda segue sendo lembrada por suas atuações tanto na TV quanto no cinema E você o que acha? Comente aqui no canal Não se esqueça de se inscrever Ativar as notificações para não perder nenhum vídeo E até a próxima!